Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos aqui começando novamente o programa Let's Go Skate Radio. Programa Let's Go Skate Radio número 52. 52, né? Segundo ano. Segundo ano. Renovação bombando. Isso aí, Bolota. Eu aqui, meu parceiro Geninho Amaral no ar. Isso aí, galera. Segundo ano do programa. O programa anterior a gente apresentou, 51, fez um programa bem diferenciado, né? Pra começar realmente esse programa. Pra começar esse segundo ano do Let's, já, mas, mano, da hora. O Geninho tá acostumado, né? Rede Globo já fala, agora é o segundo ano no ar, aquela coisa toda. Pena aqueles comentários do UOU, né, velho? Aqui agora é o segundo primeiro ano do Let's Go Skate Radio. Que animal, né, velho? E mais história, um convidado especial, né, velho? Hoje um convidado especial. Deu um puta gás pra chegar aqui com a gente. E vou falar que considerei ao máximo. Fez a correira. Até porque nem tá mais morando em São Paulo, mas falou... É, então, pô. Tá na minha? Tá na minha conta? Eu vou. E o cara tem muita história. Trabalhou... Não só a parte de skate muito bem profissional, amadora, correu outros campeonatos, sempre skate de ponta. Como também depois foi pra indústria, trabalhou atrás da mesa. E essa história a gente vai contar aqui hoje. E, senhoras e senhores, hoje estamos aqui com Robson Reco. ZN, né, velho? ZN na veia. Reco, obrigadão pela presença. Valeu pela correria. A gente vai contar por que foi essa correria, né? Mas se quiser falar também, já fica à vontade. Imagina, é uma satisfação enorme, sabe? Na hora que fizeram o convite, eu falei, eu vou. Imagina, a gente cresceu junto e eu amo skate. Vamos aí contar nossa história aí. Acho que a gente tem muito pra acrescentar. E acho que tem muito pra falar, assim, pras pessoas entenderem da onde que a gente vê, onde o skate tá. e somar pra que isso seja um bagulho maravilhoso. Certo? Irado. Certo. Reco, seja bem-vindo. O Reco fez a correria porque ele sempre mora em São Paulo, agora ele mora no litoral. Mora no paraíso, né? Mora no paraíso. Mora na Barra do Una, pô. Quem não conhece lá é maravilhoso mesmo. Litoral Norte, né, cara? Pô, é demais ali, né, cara? Altas praias. Reco, começando do começo como sempre. Cara, você anda de skate já praticamente mais de 30 anos, 33 anos, vamos dizer, porque tem um pouco essa conta, é isso? É sim, eu comecei a andar com 8, 9 anos de idade, bem molecão, assim, sabe? Porque a galera da minha rua andava e é aquela mesma história de todo mundo. Meu irmão mais velho andava também, a gente... E daí, skate se apaixona, né, cara? A gente, quando começa a andar, sente a sensação de andar de skate, de qualquer manobra, a gente fica apaixonado. Então, eu larguei tudo que eu tinha na vida pra virar skatista, quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Hoje em dia, eu tô com 42, a gente tá andando desde molecão aí. Irado. E é legal que você começou no final dos anos 80, ali, né? Você começou a andar de skate no final dos anos 80, mas nos anos 90, depois daquela história toda, né, que a gente já conhece, do plano color, tal, você realmente se destacou na cena, foi campeão amador, e começou nos anos 90, e depois se profissionalizou. Como você viu skate nessa época? Porque é o que você falou agora, você... começou a andar mais essa pegada de competição, às vezes aparece pra uns, não aparece pra outros, né? E você realmente começou a competir. Você começou a ser adaptado, como foi esse primeiro contato com o campeonato? Como que foi isso? Então, o primeiro campeonato que eu competi foi quando eu tinha patrocínio da TNT, que era do Seu Américo, que o Ari tinha patrocínio, o Bardem, e eles me levaram... De shape, né? Exato, é. Me levaram pra Maringá, e daí eu corri de iniciante, e daí eu... Nossa, eu tinha... Sei lá, foi muito bom competir, assim, e dar manobra, e andar com a galera, foi diferente, sabe? Foi muito diferente. Daí, a gente ficou muito feliz, assim, daí deu certo, e daí vai embalando, né, cara? E daí, conheci o Jorge Cugge, da Urg, ele me patrocinou, que fazia o Circuito Paulista. Você teve um patrocínio da Lifestyle? Tive, patrocínio da Lifestyle, fui live, fui live, é que sua imagem tá muito atrelada, a gente vai falar mais sobre isso, sobre com o Child, e lógico, o Drop Dead, né? Exato, porque aí ele tem uma história toda que a gente vai contar, mas, é, Lifestyle, o Geninho foi Lifestyle? Foi Lifestyle, né? Sim, eu fui Lifestyle, pô. Irado. Fui Lifestyle, e é que a gente teve um patrocínio do maior galera, do Sabugo, do Maurão, do Cugge. Pô, então vamos falar que você teve uma escola de marcas aí, pô, só as top. É, pô. O PNT era uma marca legal pra caramba da Zona Norte. Isso, e foi demais, tá ligado? Porque eu comecei a andar com meus ídolos, isso daí fez uma puta diferença, primeiro com o Ari, com o Barneiro, depois, pô, da Ergui lá com o Cugge, com o Alexandre Ribeiro, com o Marcelo Just, daí Life, daí virou uma parada... Cláudio Seco. É, Cláudio Seco. Daí a Life foi um sonho, assim, foi a época que a gente correu os campeonatos na Prestige, eu tinha patrocínio da Life, que tem aquela cena do Dora Shimoni, lá, com a camisa da Life de equipe, toda tie-dye, tá ligado? É, que style. É legal que essa imagem da Life Style, ela não é tão vinculada... Tinha 12 anos, eu acho. ...a sua imagem, e até é interessante saber, né, cara? Legal pra caralho, pô. É um background bem, é um currículo bem interessante, né? Marca dos anos 80, que depois na sequência uns mantiveram, né, o trabalho, nos anos 90, mas você passou por as marcas tops que tinham no mercado. Irado, né, pra escola. Pô, demais. Eu só tenho a agradecer, assim, porque a minha escola foi boa, pô. Demais. Depois eu fui pra Curitiba e conheci o Eduardo, que a cena tava mudando, e... Porque teve aquela divisão, né, Bolota? Que nos anos 90, teve aquela parada que a gente falou, do plano color, e as marcas aqui de São Paulo deram uma quebrada, e a cena de Curitiba tava crescendo muito. E o Eduardo tava com uma marca nova, eu sempre gostei de coisas novas, de procurar coisas novas, de aprender, de começar do zero, sabe? Então, foi bom. E o mais louco, você pegou esse período dessa mudança, vamos dizer assim, até de comportamento, né? Comportamento, tipo de skate, a gente conversa direto isso aqui, né, Genildo? E tem desde o cortar o tênis cano alto, né, que era a identidade dos anos 80. Sim, cortar calça. No começo dos anos 90, cortar calça, calça larga, teve toda aquela linguagem, né, querendo ou querendo falar linguagem histórica, no skate. Era criar, tá ligado? A gente criava as paradas. Gostava os truques, a gente cortava os truques, a gente torneava as rodas, porque aqui no Brasil não tinha roda pequenininha, e a gente queria andar de street. eram grandes, né? Exato, a gente queria andar de street, bater o tail rápido, a gente mandava a torneia à roda, cortar o truque pra ele ficar menor. Porque o shape era mais fino, a gente fez várias adaptações. Exato, a gente cortava os tênis, porque, meu, os tênis cano alto, tipo, eles prendiam um pouco na hora que a gente ia flipar. Mais pesado, mais pesado, então a gente foi, hoje em dia as coisas estão muito mais acessíveis, mais fáceis, mas a gente roeou osso. E essa adaptação foi rápida, ou não? Foi assim, foi bem meteórico, né? Essa mudança de um tipo de skate pro outro. A gente, que era mais dos anos 80, logicamente demorou pra assimilar, porque a gente tinha um skate muito cravado como era antes, e essa geração a sua, anos 90, fez isso muito rápido, né, cara? Foi bem automático, né? É porque a gente tinha muita influência de vídeo dos skatistas, os Matt Hinsley, os vídeos do H-Street, de música, era muito louco assim, então eu acho que a gente acompanhou uma mudança que tava tendo no mundial, global assim, a gente acompanhou aqui no Brasil, mesmo sendo um pouco mais atrasada, demorada pra chegar, mas a gente acompanhou, exato, aquele delay do Brasil pra América, mas foi... De internet, né? Mas sabe o que eu acho mais absurdo, é porque assim, essa questão de a gente esperar e chegar, o material não chegava, só que era muito difícil vir de fora, então aí a gente criou, aí a gente chegou a montornilhar, o eixo tem que ficar, dá pra atornilhar, o monton vai diminuir o eixo, isso eu acho foda, isso da história é cabeloso, exato, porque a roda precisava, lembra as 3.8? Isso, não dava pra andar com roda, você vai andar na rua com uma 3.8, vai travar o shape na hora que você voltar a manobra, a gente queria dar flip, flip de back, pulando escada, e na hora que a gente voltava, a roda travava no shape, tinha que ter uma roda menor, menor, mais leve, exato, muito louco, é que não tinha acesso, isso tudo foi toda uma transformação, e aí você colocou muito bem a história da cena de Curitiba, né? Porque Curitiba realmente acabou virando o polo dessa linguagem nova, vou ser bem sincero, o Rio de Janeiro que tinha uma cena muito forte ficou abandonada, São Paulo sempre teve a cena, mas aí realmente o Curitiba era a cena com marcas novas surgindo, cena nova, e todo mundo de São Paulo ia pra lá, né? Exato, foi muito legal, e porque assim, era legal, e daí a gente arrumou o patrocínio das marcas, eram marcas novas, e a galera era do skate, tinha o Maguila da Marra que era skatista, mesmo tendo a galera aqui de São Paulo, tipo, tá ligado? O Curitiba era skatista, todo mundo era skatista, mas foi outra cena, outro tipo de campeonato, tinha o campeonato, a Taça Londrina de skate, tinha os campeonatos de Curitiba no Coliseu, sabe? Então era outra cena, era tudo novidade, que a gente queria sair de São Paulo, igual o... A Psico Street. A Psico Street, exatamente. Você foi da Psico Street, eu lembro de uma propaganda, eu fui da Psico Street, eu testo, eu pira, nossa, foi demais, e a gente queria sair de São Paulo, competir em outros estados, igual a galera que quer ir para Barcelona, igual a galera que quer ir para o Canadá, igual a galera que quer ir para a China. Aqui para a gente era algo mais simples, a gente queria ir para Curitiba, queria ir para Porto Alegre. Você chegou a morar em Curitiba ou não? Morei em Curitiba. Chegou a morar um tempo. Eu mudei para lá com 14 anos, meu pai ficou puto. Ficou contente. Quanto tempo você ficou? Dos 14 aos 18. Eu fui corajoso, fiquei maior cara, fui corajoso, porque o Eduardo me patrocinava, eu já passei para a Prole, daí a gente abriu a primeira loja da Drop Dad, na Praça Tiradentes, eu era funcionário da loja, a gente abriu a loja, mas mesmo assim, eu trabalho e ando de skate desde criança, assim. Record, esse bloco aqui está acabando, a história animal. Agora é a playlist, né? Agora é a sua playlist, que você escolheu a dedo as músicas aqui, a playlist tirada, a gente vai colocar a primeira música da sua playlist, depois ele volta para continuar a conversa, qual é a primeira música que você separou para os nossos ouvintes? Firehose e Brave Captain, Skateboard na veia. Irado, então vamos para o Firehose, a gente já volta. Let's Go Skate Radio. Chama, Natas. Galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52, né? 52, segundo ano. Reco na área, velho. Só até agradeço. E aí a Rádio Antena Zero, nossos ouvintes, estamos aqui começando mais uma jornada do segundo ano. E mais histórias cabulosas. Hoje você pode acompanhar também a gente no YouTube, tudo sendo gravado, então nosso canal de YouTube já está aí bombando. Acompanhe lá, 5x5 vídeo aqui com a gente mandando ver nas imagens. E hoje aqui, convidado especial, Robson Reco. Reco, chama, velho. Especial são vocês. Direta a Lolota, Genito, Oral de São Paulo. A coisa que eu mais lembro do Reco é isso, foi um dos primeiros caras que deu no Ziblente de beck e verde beck na mini-ampo, velho. E eu falava que sim. Eu lembro. Você foi muito técnico, né, cara? Muito, mano. Técnico e preciso, né? Sempre teve aquela decisão, né? Eu sempre gostei de andar assim, do jeito que eu gosto de ver as pessoas andando, sabe? Exatamente. Eu não fico esperando, nem querendo... Por isso que... Às vezes eu me dava bem em campeonatos, às vezes eu me dava porque eu sempre quis dar manobra mais louca, mais diferente. E eu acho que isso dá pra influenciar uma geração, assim. Até, meu, tem a molecada hoje, sabe? Tiago, TX, que eles se preocupam mais com a técnica do que... Lógico, a gente se preocupa com o estilo, a gente se preocupa com o estilo, a gente se preocupa com a técnica, mas competição, acho que é... Faz parte de tudo, entendeu? Mas a gente gosta de manobrar. Sim, sim. Manobrar... Pesado. É a... São as vertentes do skate que tem, né? É o que faz o skate evoluir, né? Dá mais hoje que a gente tá falando de Olimpíada, né? Que tem essa vertente muito competitiva, né? A gente tá abordando isso direto. Então, mas aí você olha o cara que tá a cabeça da competição, é um cara técnico ao extremo chamado Nádia. Então você fala, mano, é foda, velho. E aí você tem realmente o Tiago Lemos, que é um cara totalmente voltado pra session, voltado pro lifestyle, que gosta de andar de skate e sem essa pressão de competição. Não, e anda muito. E tem respeito pela cena do skate mundial, e tem respeito na rua, e tem respeito das empresas multinacionais, e é procurado por todo mundo, e não precisa ser um robozinho assim pra ter o respeito e ganhar. Lógico, tudo tem o seu valor, entendeu? Mas tem em todos os lados. Hoje em dia, skate não é uma coisa só, porque quando a gente abre pra grande massa, eles só pensam em Olimpíadas, mas tem uma outra cena embaixo rolando, que é muito rica. Que é a que segura, que é a que segura, né, velho? Que é maravilhosa. E é essa que segura, a raiz do skate. Que é maravilhosa, que é demais, sabe? Eu acho que... Olhando novamente um pouco pra trás, a gente vai, até o final do programa, abordar muito isso. essa parte competitiva, você tem uma cena de Curitiba, você tem a cena da Drop Dead e as marcas de Curitiba que entraram também num ritmo bem competitivo, né? O Eduardo da Drop, ele sempre foi bastante inteligente. Sim, fez circuito, fez gente, tinha uma puta equipe. Tinha uma relevância muito grande a parte de competição. E você foi campeão em 91 e 92, amador. Teve uma época também que você teve essa pegada mais competitiva, né? Sim, pô, a gente ia pra competição pra ganhar, assim. Daí era o obstáculo tudo ruim. E daí a gente sabia andar, o geninho anda, a gente morreu com o caráter, exato. Era o que tinha, né? Daí a gente, meus, rampinha ruim, a gente dava, meu, 3 metros, eu grabi um foot, umas rampinhas de madeira, caia, se machucava. Mas era, mas a gente não ia pra competir, sabe, Bolota? A gente ia pra andar de skate. Sim. Se a gente ganhasse ou não ganhasse, a gente sempre zoou do mesmo jeito. As marcas não cobravam isso. A gente não ia focado, não, não cobravam nada. Não cobravam nada. A gente ia andar de skate. Se ganhasse ou não ganhasse, a gente tava super despreocupado, sabe? A gente queria andar de skate, sabe? Com meus amigos, com o Chupeta, com o Geninho, com o Cuí, com o Testa, com meus amigos de Campinas, com o Taro, com o Urina, tipo, então assim... Isso a gente pode até colocar uma observação que, falando ainda de Curitiba, a gente tem uma cena muito forte de competição que era o Ferrugem, que era um cara altamente competitivo, técnico, que também começou muito novo e ele era uma referência de campeonato Brasil e até mundo, né? E tinha essa ala que competia com ele e via ele de uma maneira até diferente. Tinha isso, não tinha? Tinha um pouco de preconceito, né? Até hoje tem isso, tá ligado? Você vê, o Calvin Hoffler é um puta do skatista, mas ele não tem o respeito dos skatistas da rua. Tô fazendo uma analogia bem básica, tá ligado? Sim, sim. Então assim, é muito louco. Isso daí começa, meu, desde o Ferrugem, desde o Daniel Vieira, sabe? Não é porque o cara sabe do Nádia até mesmo, tá ligado? Total, do Nádia, já fez uma puta videoparte de rua, entendeu? E é muito louco, não sei porque acontece um pouco de preconceito, entendeu? Porque os caras são campeões. Até mesmo essa sua questão, tipo, lógico que eu gostava de competir, mas não é porque eu não ia pra ganhar, eu ia pra andar de skate. Cruzar os amigos. com meus amigos, exatamente, era outra... Campeonato de skate, pra falar a verdade, que foi isso, esse ritual, música, skate, os amigos, e lá, porque o skate realmente é o que você falou, a gente sempre andou, e todo mundo sempre andou de skate, pra andar de skate pelo prazer do skate, né? A competição, pra alguns pode ser prioritária, mas a grande maioria era secundária. Exato, pra gente era secundária, só que hoje em dia tá rolando grana, né, cara? Essa que é a diferença. Aí que muda, aí muda, aí muda, aí muda, aí muda, aí muda, aí tá rolando, naquela época a gente corria campeonato pra ganhar 500, 200, 300 reais, um dia os caralho, um troféu, 100 mil dólares, 200 mil dólares, e daí fica mais sério, entendeu? Mexeu com o dinheiro, pô, imagina, você vai... Já que você usou essa referência, na sua época, quem também teve um campeonato bem competitivo, se rolasse muita grana, você acha que teria mudado essa cena? Com certeza. Sem dúvida. Você vê, cara, hoje em dia tem pai querendo criar filho pra ser skatista, naquela época meu pai odiava que eu andava de skate. E era divertido. Era divertido, quebrava o skate, não podia ir, daí eu tinha patrocínio, daí eu montava outro, daí eu fui mudar pra Curitiba porque ele não gostava que eu andasse, então foi muito louco, tá ligado? Hoje em dia, você vê skate na televisão, ficou muito... Então um dos fatores que você tem pra Curitiba... Quando populariza é foda, é, popularizar realmente é onde o bicho pega e é onde é o perigo, porque pode popularizar pro bem como pode ser pro mal, né? E não tem jeito, E lá na frente pode ter... A gente já viu isso no skate várias vezes. Não, mas sempre vai ter a cena raiz é negão que vai... Alguém vai manter, Alguém vai manter isso. Não dá pra limar todo mundo como foi antigamente, né? E o... E aí você colocou agora que você foi pra Curitiba pra fugir da repressão do seu pai, chegou a rolar isso? Então, rolou, exatamente. Eu tinha 14 anos e daí meu pai não queria que eu andasse de skate, queria que eu fosse trabalhar, assim. office boy. Não, nem estudar, meu. Pra se trabalhar mesmo, entendeu? Nunca... Meu pai pensava em estudo, assim. Ele é nordestino, então ele queria que eu fosse trabalhar pra ajudar a família, que a gente... De uma família simples ali, de uma daqui da Zona Norte, então ele queria que eu trabalhasse. E daí eu já ganhava uma graninha andando skate e eu falei, meu, vou mudar pra Curitiba. Daí o Eduardo, meu, eu fui morar na fábrica da Drop. Daí eu morei com o Pinguim lá, o Pinguim morou comigo uns dias e daí... Virou uma república. Virou uma mini-ramp, virou uma república. Exatamente. Daí eu morei lá, quando eu fiz 18 anos, ele foi me buscar. Acabou essa brincadeira, muleque, agora volta pra cá. Agora que era o contrário, você ia ter uma emancipação, você voltou. Exato. Ele foi te buscar. Ele foi me buscar, ele e minha mãe. Ficaram com saudades, daí eu voltei pra São Paulo. Mas voltou meio na marra, não? Não, não. Aí ele tava amarradão. Exato. Era na marra, era amarradão. Tava fechando a ZN, tava fechando a ZN, mas eu já tinha 18 anos, já tinha uma estrutura, já tinha um projeto de vida. Você foi sempre Child, né? No grupo. Sim, sim. Quem criou a Child foi a gente, pô. Quem criou a Child foi a gente. A Drop Dead, o Eduardo sempre deu muita liberdade pra gente criar submarcas, assim. Então a gente, vamos criar Child, Eduardo, vamos criar Hideout. A Child era uma ideia minha, e do Chupeta, quando a gente era bem moleque, assim. Então a gente, meu... Pode dizer que esse nome veio de vocês? Então, você, Chupeta... Sim, sim, veio da gente. Vocês criaram e lá, lógico, a empresa ajudou isso a virar realidade. Sim, claro. Exato, eles potencializaram, a gente tinha a ideia na cabeça. Igual, meu, a gente queria ter a marca de skatista, porque tinha todas as submarcas, assim. Era Drop, Child, mas tinha Hideout, Change Trucks, exato. Tinha bastante marca dentro de um grupo, né? Exatamente. dentro de um grupo. Sendo que a marra, que era só a marra. É igual hoje em indústria, tá ligado? A gente sempre se influenciava, o Rony Mullen abriu a marca dele, a gente sempre se influenciou, assim, para ter autonomia, para criar as nossas coisas, que a Drop Dead virou um bagulho mais comercial. E daí a gente queria ter as marcas mais underground, para fazer os desenhos diferentes, fazer as videoparts. Foi muito louco. E a linguagem era bem legal, né? Porque tinha toda uma linguagem voltada, e cada marca tinha uma identidade própria, Exatamente. Dentro da mesma empresa. Isso é difícil, né? Uma não influenciar tanto a outra, né? Como linguagem, logotipo, cores, desenvolvimento de produto. Isso vocês conseguiram, né? Sim, a gente batalhou, assim, foi difícil. E tinha um desenhista lá, que era o Morto, que o cara ajudou a gente muito, assim. E acho que a Drop Dead, acho que foi uma, além do Silly Society, além dos vídeos que tinha, acho que foi uma das primeiras marcas a fazer um vídeo nacional, que a gente batalhou para fazer, que é o Ricos, Bonitos e Famosos. Caraca, pode crer, de 93, caraca. Primeiro vídeo. De marca brasileira, acredito que deve ter sido, eu não posso estar mal informado, mas foi um vídeo que a gente batalhou, filmou, e tinha a parte do Ferrugem, tinha a minha parte. Tinha o Ferrugem também, irado, né? Sim, tinha a parte do Duca. 93 teve o Television, que a gente lançou pela Vision, mas aí eu não consigo lembrar se foi antes ou depois. 93 saiu, já era um vídeo daqui de São Paulo, que a gente filmou muita coisa em Curitiba. Sim, época do Miseu, época de Santa Cruz do Sul, lógico. Santa Cruz do Sul, velho. Caralho, a famosa saga de Santa Cruz do Sul, Recoirado, estamos terminando mais um bloco, o segundo bloco acabando. Playlist, né? Reco, aquela sua playlist, que você mandou lá do litoral para a gente. Agora seguindo a música. Lucas Go, Arcade Fire, Mike Mocapaldi. Irado, estamos de Arcade Fire, a gente já volta. Volto aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52. 5-2, ano 2. Tudo novo, né? Tudo novo. O vídeo, o bagulho está bombando. Estamos no YouTube, olha lá a gente. Chama que vem. Puta, o Harry Tube é foda. Está no H-Tub, mas, cara, YouTube, estamos aí na área. E hoje, Helbson Reco aqui, muita história, muita bagagem. ZN. Salve aí. Pô, história de Curitiba irado, né, cara? Pô, Drop Dead Child. E, logicamente, a gente não pode deixar de falar de sua técnica, né? Você é considerado, até hoje, você foi buscar na internet, Você vê que a internet saves, né? A internet salva. Porra. Que ainda, a sua manobra no Vale do Anhangabaú, já fizeram uma seleção aí de manobras casca, a sua está na lista, com 360 hard flip no canteiro do gramado do Anhangabaú, hein? Sim, foi o hard hill flip, foi pra frente, não é? Porque laser flip, a gente chuta pra trás. Tá. E daí foi o hard hill flip, 3x6, pô. E tá hoje até o jornalista de uma das manobras ainda do Anhangabaú casca, nem tem mais lá o Anhangabaú agora, então tá cravado durante um bom tempo. Você foi pro litoral, voltou, o Anhangabaú juntava mais aí. Pô, nem lembrava que eu tinha sido campeão em 91, 92, que eu tinha dado esse hard flip, tá vendo como é legal, pô? Pé, isso com o Skate Rain. Volota é foda, mano. Volota é foda. Quem senta aqui tem bagagem, pô. Sente puro. E tem história, detalhe. Sim, exatamente. História cravada no skate. Exato, é. Então isso é fundamental. Corriam os campeonatos do Pelezão. O Pelezão. Acho que foi o que eu... Exato. Virado, virado. Esse hard flip foi chato. Teve um... Nessa história toda do seu... Cara, sua carreira, vamos colocar assim. É engraçado que carreira, fala carreira no skate, eu sempre fui um pouco contra, né? É, porque tipo, não soa bem, né? Soa bem como uma profissão. História, história, pô. É, então história já pô. A carreira no skate soa como uma pastinha 007 na mão e você torcendo de gravata com o skate na mão. Estamos quase indo pra isso, espero que não tanto. Mas, é... No decorrer você teve algumas fraturas meio pesadas, né, cara? Que te meio que... Deu uma detonada no seu jeito de andar, que tava na pegada, Sim, foi o que... Teve acidentes em 2001, traumas no joelho em 2004, então você veio de uma consequência aí de... De traumas, né, cara? De machucado, que te colocou numa rota que é onde você começa a estudar e começa a fazer faculdade pra exercer outra área. Porque eu comecei a me machucar muito, assim, porque eu gostava muito de manobrar e daí às vezes eu sofri acidente, assim. Aham. Daí a primeira vez que eu estourei meu joelho, meu ligamento, acho que foi em 99, 2000. Tá. Daí eu arrebentei todos os ligamentos do joelho em... Acho que eu tava fazendo uma demo em... Puta, eu não vou lembrar o lugar, tá ligado? Tava fazendo uma demo e daí... A gente tinha acabado a demo já e daí, cara, a gente tava pulando de uma quadra pra outra, assim. Daí pulando uma grade, uma fence, assim. Daí um pai jogou um filho bem pequenininho, assim, daí eu fui dar a manobra, tive que chutar o skate, daí eu caí com a perna dura, acho que era pirassununga, eu não lembro. Nossa, eu arrebentei meu joelho. Caraca. Minha perna virou... Foi isso, foi meio inusitado. Caí com a perna dura, exato. O moleque apareceu na sua frente, Apareceu no ex, caiu em cima dele. Daí eu dei uma chutada no skate, daí caí com a perna dura, daí eu arrebentei o joelho. Na hora você já sentiu... Isso. Já estalou. Estalou. E eu tava com o meu golzinho, tive que voltar dirigindo ainda. Caraca. Com a perna toda torta. Tá. E, pô, foi foda, não tinha plano de saúde. É, isso que já começa... Na época era outra linguagem. Era outra linguagem. Daí foi aí que começou a decadência. E aí você teve alguns traumas, e na sequência, mas você aproveitou esses momentos, né, cara, que você teve que dar essa segurada por causa da... Das lesões, né, velho? Porra. E aí você... Isso. Exato, pra ficar um profissional academicamente, entendeu? Eu namorava uma... A Julie, que era... Ela tinha uma estrutura melhor que a minha, e daí eu comecei a falar assim, eu preciso... Sabe, minha vida não é só skate, eu preciso ser formado em alguma coisa, eu preciso estudar, eu preciso... E daí foi quando eu quebrei meu joelho que eu tive que fazer a primeira cirurgia, que eu prestei vestibular, e passei na faculdade de publicidade, e daí foi uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz isso. Não, e a SPM foi na minha pós-graduação. Foi pós-graduação. Exatamente, de administração e marketing esportivo. Tá. E isso te abriu um novo campo pra uma nova área. Isso. Mas daí, quando eu comecei a fazer faculdade, o Alf, o Felipe Mota, os caras falaram, pô, esse não tá preocupado em andar de skate, e a gente sempre ajudou a criar as campanhas da RIF, a trabalhar não só como skatistas, mas ajudar quem tava ali no marketing a dar um direcionamento. Acho que a molecada hoje em dia ajuda muito todas as equipes de marketing a dar um direcionamento. porque naquela época era um monte de gente cru também. Os caras não entendiam nada de skate. Então a gente dava um direcionamento e daí a gente... A gente tá falando em qual marca? Na RIF, né? Na RIF, na RIF. Na RIF, na RIF. Exato. Antes de DC, etc. Antes de tudo, a RIF foi a que abriu as portas do Alf lá em nada. Eu tenho um... Ele é tipo um meu paizão, tá ligado? O cara que me ajudou e me colocou dentro da DC. Ele é o Felipe Mota. Então, tipo, foi... Daí a gente criava as campanhas e, tipo, fazia um projeto. Na época de faculdade eu precisava fazer um projeto de faculdade, só que eu fazia um projeto pra apresentar pros meus patrocinadores. Certo. E daí que viraram propagandas verdadeiras. RIF, Lost... É... Porque você teve um trabalho tudo no mesmo grupo ali, né? Não, eram grupos competitivos. Eu tinha patrocínio um no outro. Era outro. Era outro grupo, que era Big Brand e Surf Coal. Eu consegui ter patrocínio um dos outros. Eu fico com Rangie Luce, Rift, e Big Brands com MCD, Lost, Globe, totalmente se pegando no mercado. Isso. Daí eu tava ali, mano. Balizando ali. E aí, é isso você tentando colocar uma ordem cronológica aí. Nessa época, você tava como skatista das marcas. E já ajudando essas marcas no desenvolvimento de marketing, mas sem estar trabalhando nessa função. como skatista, né? É, ajudando como skatista. Exato. Assim, na Rift, eu ajudava como skatista, que eu tava fazendo faculdade assim, daí eu ajudava como skatista a desenvolver e a produzir as propagandas. E depois, acabou com a equipe. A Rift acabou com a equipe. Acabou com a Rift Internacional, daí mandaram eu, o Mineiro, o Biano, o Otávio Neto, cortaram a Rift. Aqui ainda continua mais um pouco, né? Ainda teve uma extensão, continua mais um pouco e daí cortaram assim. E daí eu já tinha patrocínio da Loge, que era da Big Brands. Daí eu comecei a trabalhar lá de Team Manager, que era o Christian, que era o meu parceiro dele. Ele falou assim, ah, você já trabalhava lá, ajudava a produzir, estava fazendo publicidade. O seu primeiro trabalho efetivo atrás da mesa, no skate, nas empresas, foi na Loge. Com marca registrado como assistente de marketing. Assistente de marketing. Na carteira de trabalho, assistente de marketing. Como o E.T. falou aqui, será que vai ter um direito ali a um... Ah, é, mano. FGTS. FGTS. Exato. Entrar ali no banco e dar uma olhada ali na conta da Caixa Econômica Federal. Isso, é muito louco. Daí, tipo, tive que tirar a carteira. Nunca tive uma carteira assinada. Daí minha família começou a respeitar, o meu filho tem carteira assinada. Agora é virar. Que foda, né? Mas eu já estava quase me formando já. E daí, quando... Eu trabalhei três ou quatro meses. Daí o Alfio e o Felipe estavam trazendo a DC para o Brasil. Certo. E daí foi em 2007. Eu estava quase me formando ali. Daí eles falaram, meu, a gente está trazendo uma marca para o Brasil. Você está se formando. Você não quer trabalhar com a gente? Daí eu falei, o quê? Está dentro, né? Lógico. Você já está com o joelho, Alfio, mano. Está com o joelho todo fudido. O Felipe Motta, mano, está todo arregaçado. Vamos trabalhar com a amiga. O Felipe Motta realmente estava ali. Ele era o CEO. Ele era o CEO, né? Exatamente. Exato, ele era o CEO. Exatamente. E aí eu falei, o quê? Pronto. Tendo essa experiência de trabalhar atrás de uma mesa, você teve essa consequência de estar lesionado. Então, realmente, e foi fazer a faculdade exatamente por isso, né? Que talvez você estivesse um pouco mais na pegada de estar andando com mais constância. Isso no começo te assustou um pouco pelo tamanho da empresa? Porque a DC já era uma puta marca mundialmente conhecida, bombando. E tem, né? Eu estava preparado, Bolotar. Já estava preparado para isso. Estava preparado. Porque assim, a gente vem fazendo demo, visitando o cliente, desenvolvendo material, criando marca desde moleque. Isso foi uma consequência de uma coisa que eu venho procurando desde moleque, entendeu? A minha faculdade de comunicação social, de publicidade e propaganda, só somou para o que eu já já vim me criando, só me deu um diploma. Porque eu já estava formado, entendeu, cara? Porque o pensamento já estava lá. Foi só, meu, sabe? Ter uma qualificação acadêmica, cara. Eu precisava ter uma qualificação acadêmica. Porque skatista sempre foi tirada de maloqueiro, de vagabundo. E daí, meu, como é que ia? Precisava ter uma qualificação acadêmica. Mas de repente, nessa história acadêmica e técnica, tem também a história de sonhos, vamos dizer assim, que é trabalhar numa empresa onde os donos e criadores das marcas são dois skatistas de ponta de si, que eles sabem que o Daniel Way e isso também tem um peso, né? Quer dizer, você já estava entrando numa empresa que a Globe e Loge, tudo bem, que são empresas que necessariamente não começaram no skate, teve muito pé no santo. O corda de si era... Deixa eu te explicar uma parada. Quem fundou a de si não foi o Daniel Way. O irmão dele, né? Foi o Damon Way. Foi o Damon Way com o Ken Block. Exatamente. A de si, ela tem o número 43, que é o número de sorte do Ken Block. Sim. E daí, o D é a quarta letra do alfabeto e o C é a terceira letra do alfabeto. E a cultura, quando a gente era criança, a gente achava que de si era de Daniel Way e Colin McKay. Exatamente. Eu sei de onde é. Eu sei. Sabe de onde é o de si? Drawers Clothing DC Shoes. Então era Drawers Clothing Shoes. Mas sendo o irmão do Daniel Way, ela já tinha um peso porque era totalmente com essa DNA skate, né? Porque já estava totalmente montado. Sim, estava tudo em família. Puta cultura animal, sabe? E aonde foi... Quem era o garoto propaganda carro-chefe era o Daniel Way, né? Sim, era o Daniel Way. E criaram uma puta história com uma puta equipe de skatistas. Fizeram umas puta videopartes. O vídeo de 1994 foi sinistro, assim. A videopartes do Josh Kelly, do Steve Williams. estriteiro, pesado. Isso que influenciou para o Thiago fazer parte da equipe. Sabe, isso que influenciou... A gente já patrocinou o Luizinho, que o moleque é do Bank, Stone Shore. Eles são influenciados pelo... Daniel Way e Colin McKay. Então, a gente tinha uma cultura, uma estrutura muito linda, muito pesada. Eu fico triste de o Bagulito se definhar, assim, se perder no meio da mão. Mas ainda bem que o Thiago está lá. Então, agora a gente vai dar uma brecada nesse bloco. Vamos puxar mais uma, então, né? E vamos chamar a terceira música da sua playlist, que também é uma banda de peso. E agora a gente vai... Band of Horses, The Funeral. E é, então, é isso. Mariano, né? Vem o Guy Mariano. Guy Mariano House. Aí, só o vídeo party, música de vídeo party. Então, isso aí, galera. Já volta. Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio. 52, né, velho? 5-2. Segundo ano, mano. Chama que vem. Rob Salreco aqui presente hoje na House. História de skate. Estamos na área de business e agora não vai fugir, porque o business faz muito parte da sua história também, né? Agora é parte de si, né, velho? É, é parte de si, né? E, cara, você colocou um pouco essa sua trajetória, como você começou a trabalhar na DC. E na DC você trabalhou durante 14 anos, né? Não, foram quase 13 anos. 13 anos de DC Brasil. 13 anos, exatamente. mais como empresa totalmente americanizada no Brasil. E eu acho que uma das coisas mais importantes aqui que a gente começa a questionar é o brasileiro. Eu acho que, particularmente, as marcas brasileiras, elas têm uma preocupação muito grande com as gringas, porque a gente sabe que realmente é um desnível de qualidade, não tanto de preço, mas de qualidade, de investimentos e etc. E o marketing mundial. E até hoje, as marcas nacionais, elas questionam muito a marca americana no Brasil. Porque eles acham que tem... Acho que é um pouco uma cultura brasileira, né? Esse protecionismo, que, particularmente, não é muito saudável. Não, a gente pagava anti-dumping. E daí a molecada pergunta, ah, por que... Não, sim, sim. Sabe, se for entrar na questão política e de impostos, daí a gente vai entender, sabe? Não é nem tanto da questão política de impostos, é mais da questão competitiva no ponto de venda. Mas, assim, eu estou colocando um pouco geral. Você trabalhou numa marca multinacional. Hoje, não estando mais na DC, como se analisa esse mercado nacional e a competição que tem com todas as marcas internacionais que já estão aí? Há muito tempo já estão praticamente todas as marcas, né? Eu acho que competição nunca é... A gente vive num mundo globalizado, entendeu? Então, competição tem que ter. Então, assim, cada um, assim... O que aconteceu que o governo fez para bloquear as marcas? Colocaram anti-dumping, cara. A gente pagava, não sei, com 12,38 dólares por cada produto importado para valorizar o mercado nacional e daí nossos preços eram muito maiores e a marca nacional tinha preço mais competitivo. Só que, assim, todo mundo tem que trabalhar, cara, tá ligado? Todo mundo que tem que sentar lá e desenvolver um melhor trabalho com as marcas nacionais e com as marcas internacionais, com as multinacionais. E as multinacionais começaram a produzir tênis no Brasil com menos qualidade, com menos tecnologia para bater de frente que a gente não consegue vender tênis por mil reais. Complicadíssimo, né? Exato, mas a gente tem um nome forte. Mas como é que as marcas nacionais vão criar nomes fortes? Tendo uma equipe, fazendo campeonato, realizando eventos, sabe? É muito louco porque, assim, acham que é só tem uma marca nacional, a marca é legal, sabe? E, assim, a época da... Meu, a Drop Dead não dava de braçada nos anos 90. A Drop Dead foi um exemplo um forte de marca de chuva. Entendeu? A gente fazia campeonato, tinha uma puta de uma equipe, realizava, tinha projeto, material de ponto de venda, uma puta equipe de representantes comerciais. Então, assim, é um trabalho, vou lá, tá? Genio, que a gente desenvolve. Não acha que vai cair do céu que você vai falar assim, ah, agora eu tenho uma marca nacional. tem que ter representantes, você tem que ter uma equipe de skate, você tem que fazer eventos, você tem que estar no ponto de venda. Uma estrutura gigante, né? Exato, meu, entendeu? Não dá pra achar que é brincadeira. A gente teve o auge do skate nacional ainda naquela época que as marcas internacionais estavam chegando. É o que você falou, a Drop Dead bombava, tava sozinha, ou praticamente a líder de mercado. Crayl, Crayl. Fazia os campeonatos mundiais, pô. O Crayl tinha o mercado exato, vixe, o Serginho fazia o campeonato mundial monstro. Eu lembro de uma frase que o próprio Eduardo da Drop Dead me falou uma vez que, eu vou tomar a liberdade de colocar aqui, mas ele colocava que uma época ele era o primeiro, e era mesmo, o primeiro do mercado de skate no Brasil. E naquela mesma época ele tava trabalhando com surf também, e no surf ele não era tão representativo. Ele começou a fazer os tênis, que tinha a equipe do Mio Nunes, o Trequinho. Exatamente. Esse posicionamento de mercado era muito interessante porque o mercado de fora via Drop Dead como líder de mercado era referência. Hoje você, generalizando de novo o mercado, você acha que hoje o mercado tá carente um pouco dessas ações mais efetivas das marcas de skate nacionais no mercado em geral? Precisa, Bolota, precisa ter evento, sabe, de rua, precisa fazer videopart, precisa fazer tour. Tour acho que é um projeto muito importante, a gente fez tour memoráveis com a DC. Sim. Sabe, a gente tinha um projeto que era a DC Skate no Recreio, que a gente levava o skate pros colégios. A gente tinha uns puta projetos, animal, daí vão contando, meu, verba de marketing, vão cortando, e daí agora é só material de ponto de venda e uma equipezinha de skate ali, tá ligado? A TV sempre teve uma fatia muito grande no marketing, né? Sim, mas não pode, sabe, a gente precisa trabalhar a raiz pra colher lá na frente, entendeu? A molecada não vai comprar porque tem um banner bonito, eles vão comprar porque você fez um trabalho no colégio deles, porque eles são fãs da equipe. Cara, eu gosto muito de H Street por causa do match easter, essas músicas que a gente tá escutando é por causa da videopart, a gente tem cultura. Não um materialzinho de ponto de venda efêmero que daqui a pouco, meu, chega outra marca e coloca lá, sabe? Tem que ter cultura, entendeu, cara? Irado. Recordo, a gente tá acabando mais esse bloco. Aqui o bloco, às vezes, parece que voa, né? Porque começou, agora já tá acabando. Agora entra a quarta playlist pura, né? A quarta música da lista, ele vai voltar a falar um pouco mais de visita. Essa daqui, cara, essa daqui eu vou falar um pouco da minha vida atual que eu tô rolando lá, que ela chama Holly Mountain, tá ligado? Do DJ Kellis. E eu tô vivendo no litoral e tem tudo a ver com dessa minha nova fase. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. 52, né? 52, Robson Reckner House, estamos aqui presentes com um representante morto do Skate dos anos 90, só que agora eu sou obrigado a abrir a pergunta dos parças, hein? É, os parças estão na área, hein, Reco? Os parças aí, demorou, pô. Você achou que os caras iam mandar perguntas? Mandaram, pô. Demorou. Vou mandar logo aqui a do Paulinho, Davi. Paulinho, meu parça, você é louco. Olha, Paulinho, obrigadão aí pela... Eu amo esse cara, caralho. Mandou, falou... É o seguinte, Reco, gostaria de saber de você como você enxerga a massificação e o corporativismo imperando nos actions sports. E na sua opinião, qual o papel da comunidade do skate pra manter a essência que tanto lutamos pra construir? Paulinho, a gente trabalhou durante muitos anos juntos, né? A gente trabalhou numa multinacional, a gente participou de corporativismo, mas a gente precisa manter a raiz, mesmo trabalhando dentro desse mercado corporativo. Eu acho que as marcas de skate, de skatistas, tem que ter prioridade, tem que estar na frente de, sei lá, acho que... Eu não sei se nos picos de skate ou com os skatistas, mas a gente tem muito menos recurso e a gente trabalha muito mais. então eu acho que a gente tem que manter a nossa originalidade e não se vender, tá ligado? Não se vender por porco, por pouco, por porco é foda. Isso aí na grinha sabe teu nome, né? Pigs. Exato, não pode se vender pelos porcos, tá ligado? Mas tá tudo certo, sabe? Você sabe como trabalha no mercado, você tá à frente de uma marca multinacional hoje e... Eu não entendi sua pergunta, mas tá respondida, beleza? Legal, Paulinho, obrigado aí pela pergunta. Recô, eu já vou aproveitar e mandar mais uma de um parça. Pode ser o Alex Carolina? Sim, meu irmãozão, caralho. Alex Carolina também, participando do programa, diretamente de Curitiba. Sim, esse é monstro. Foi o primeiro cara da equipe da DC, cara. Foi, né? E ele foi Childe, né? Foi o primeiro cara, foi Childe, foi meu parceiro de equipe. Irado. Foi o primeiro a gente fazer um projeto brasileiro, que a gente lançou um colorway dele, que era inspirado, não, que era inspirado na colonização, que a gente lançou do café, toda aquela... Colonização? Aquela história do café brasileiro, e daí foi, a gente lançou na cafeteria, nesse café, lá nos jardins. A camiseta, tem a camiseta até hoje. Não, tá muito sério, mas falando assim, só dando um PS pro Alex, cara, uma das coisas mais style, que lógico que tem a ligação com a DC na gringa, foi quando ele foi da marca de Shape Seek, que era do Colin McKay, que era uma subdivisão da New York Shop. Rob Dierdick. Rob Dierdick, do Colin McKay. Colin McKay, exato. Monstrão, ele foi da DC gringa antes. A pergunta dele deve ser difícil, mas eu tô pronto pra responder. como foi, e pra você, o que você aprendeu dentro da indústria, né, trabalhando nas empresas que você trabalhou, e se você pretende voltar pro mercado agora que você não tá mais nas empresas. E no final ele agradece, né, obrigado, fez um caralho desde a época da Child, muita vivência e aprendizado, muita amizade, e é isso que ele queria agradecer. também. Claro, eu amo muito o Alex e toda a família dele, tá ligado, a Isa, e a gente conviveu muito durante muitos anos, assim, ele foi o primeiro cara a entrar na DC, sabe, então, primeiro cara a gente desenvolveu um projeto internacional, esse cara anda de skate demais, ele é muito inteligente, a gente, meu, começou, a gente é muito irmão, muito parceiro, tá ligado, e a gente ia pro Clube Pinheiros, eu tinha ganhado uma Flip Camera, que eu tinha ganhado num concurso internacional de marketing lá da DC, eu trouxe pro Brasil, eu falei, vamos criar o projeto no rolê com o Carolina, e ele sempre abraçou, e a gente sempre somou um com o outro, tá ligado, eu tenho certeza que ele tá ajudando muito o marketing da DC hoje em dia, tem até hoje, se não me engano, tem até hoje, a gente começou lá, então assim, a gente sempre foi, e o que eu acho mais foda do Alex, assim, porque ele continua andando muito, cara, tá ligado, e o cara é um puto exemplo de profissional, Alex, eu não sei se eu vou voltar pro mercado, minha vida na praia tá muito boa, vai me visitar lá com a sua família, só não sei que eu tenho uma proposta muito boa, assim, pra fazer pensar, exato, mas tá da hora lá no litoral, você tem LinkedIn, né? Sim, sim, LinkedIn tá lá disponível, né? Sim, tá lá, propostas via LinkedIn, né? Pra ficar um pouco mais emocionado, né? Exato, para não virar um fake news em Facebook, o cara é um LinkedIn, tem lá, tem um LinkedInzinho lá, tudo certo, ó, e pra finalizar a pergunta dos parças, antes que acabe o programa e ninguém ficar de fora, vou mandar mais um parceiro também, da antiga, mas muito parceiro, Paulo Camisa, porra, nossa, olha só, caralho, camisa, essa veio direto a mim lá do Nordeste, esse é meu, bicho, esse é meu irmão, foi aniversário dele esses dias, pô, irado, só meus irmãos que tão mandando mensagem, isso é louco, aí ele, pô, aquela é das coisas que eu te rio, pô, aí ele pergunta, pergunta pra ele, como foram esses 14 anos na frente da marca de si e também pra você contar um pouco do que foi o King na Praça Roosevelt, obrigado Camisa pela pergunta, valeu Camisa, o King na Praça Roosevelt teve um peso, né cara, um puta peso, né, sim, assim, o projeto da Praça Roosevelt foi muito difícil de conseguir, não foi fácil, tá ligado, foi muitas reuniões, exatamente, e aí tinha associação de morador, tinha muita coisa contra, e a gente sempre abraçou e a gente... Foi esse da reforma, né, foi esse da reforma, a gente formou a primeira Praça Roosevelt, ninguém sabe disso, que a gente, meu, reformou todo o globo, tinha o Laundice, que foi quando apareceu o Thiago Lemos e o Icky, depois na hora que apareceu a nova Praça Roosevelt, ela tava toda perfeita, mas a gente precisava fazer aquilo ali em um pico de skate, entendeu, então foi um projeto muito difícil de conquistar, e com muita... Era a Nobre de São Paulo, com muita RT, com muita RT, com muita reunião, com muito engenheiro, com muita... Tá ligado? Politicagem pra caramba. Politicagem, exatamente, mas a gente conseguiu conquistar, e a gente é esquetista, gente. Tá ligado? E assim, os caras já tinham um pouco de preconceito, mas a gente chega com todos os documentos, apresentando as coisas certas, e daí os caras, a gente começa a ter uma credibilidade. Sim. E daí a gente faz um evento bem feito, com 80 metros de equimbancada, com 13 mil pessoas, pegando duas faixas da consolação num sábado. Sendo uma confusão. Sendo nossos vizinhos, sendo uma confusão. E daí o general da polícia militar, o bombeiro, eles começam a acreditar mais no skate. E as coisas dando certo, entendeu? Por isso que agora tá na Olimpíada, mas que a gente começou a fazer na rua. Com o termo legado, né? Na rua. Exatamente. Exatamente. Pô, você acabou de falar a palavra que a gente vem colocando aqui no programa há um bom tempo e pegando essa opinião de todos. Você não vai fugir disso, mesmo estando morando no litoral. Bem relax, mas o skate olímpico hoje é uma realidade e a coisa está mudando muito rápido. E você que teve realmente esse acompanhamento muito mais focado, né? Na parte direcionalmente do skate profissional, como você vê o skate na Olimpíada? Porque realmente foi uma conquista de quase menos de um ano pra cá, né? Já tava um pouco rolando, mas agora a coisa deslanchou e agora vai. Sabe qual que é, meu irmão? A Olimpíada precisa mais do skate do que o skate precisa mais da Olimpíada. A Olimpíada tá caída, irmão. Tá ligado? Tipo, legal ver o Sam Bolt, mas o skate é uma coisa da nova geração. Juventude puro. Juventude, entendeu? Então acho que a Olimpíada precisa mais do skate do que o skate precisa da Olimpíada. Sim. Mas, e daí as marcas multinacionais precisam da Olimpíada pra faturar, pra vender, pra criar ídolos. Sejam ídolos fake só pra Olimpíadas ou sejam, tá ligado? De mérito. Independente de qualquer coisa, entendeu? Acho que tudo soma. Cada um tem o seu espaço, só tem que respeitar a cultura do skate, entendeu? Não achar que virou skate olímpico agora e esqueceu que todas as pessoas fizeram durante toda uma história. A gente criou história, entendeu? Agora tá na Olimpíada, ainda bem, cara. Mas eu acho que a Olimpíada precisa muito mais do skate do que o skate precisa de Olimpíada. Esses dias uma divulgação, o Brasil também já divulgou, mas a divulgação essa semana da equipe olímpica americana uniformizado, com o uniforme azul e vermelho, todo mundo ali com o mesmo uniforme. É assim, se fosse há 20 anos atrás, todo mundo ia olhar e falar, não, isso aqui é... Não existe essa palavra, mas ia falar, isso aqui é fake news. Mas divulgaram. E agora a gente vai terminando esse bloco. Vixe, agora... A quinta música escolhida dele pro Robinson Reco, que é aquela música skate na veia, né? Então, McRed Weekend, né? Salvando Islama, por favor. McRed, agora, Let's Go Skate Radio, a gente já volta. É isso aí, galera, estamos de volta para o programa Let's Go Skate Radio. 52, né, velho? 52, depois de um McRed histórico. Puro, né? Puro. Na veia. Reco, a gente estava falando de Olimpíada, né? E não tem como fugir dessa estrutura que está sendo criado, mas ao mesmo tempo, a gente estava falando de sinhofe. Na DC, o Thiago Lemos, até... Ainda é sua gestão forte, né, cara? Praticamente um... Uma cria, né? No bom sentido, sua, né, cara? Sim, o maior orgulho do Thiago, meu parceirinho. Moleque hoje está voando, é referência mundial. Está voando faz tempo. E tem a história de que ele particularmente não quis ir para as Olimpíadas e tinha essa oportunidade, né? E a marca em si. A DC assumiu isso, falou, beleza, não quer ir. Exato, claro. A gente não é... Não teve essa... Não, não. Sim, a gente não é igual a Nike. A DC é... Eu não vou começar a fazer propaganda da DC aqui. Não, não, não. Pode falar um trabalho em geral. É... Começou a resgatar o skate dos anos 90, assim. Por isso que o Thiago fez uma parte muito importante, assim. E ele não quer ir para a Olimpíada, tudo bem, mas ele é um moleque que influencia milhares de pessoas, assim, na Olimpíada. Só com o skate dele, só com a personalidade dele. E daí os produtos da DC influenciaram muitas pessoas dos anos 90. É por isso que eles querem retomar essa raiz, lançando a Droid de novo. Mas eu não vou ficar fazendo propaganda da DC. aqui que eu não trabalho mais lá. Então vamos lá. Você não vai ter que me dar um caixa, hein? Então vamos lá. Então... Se as suas ideias aqui vai sair cara. A minha hora é cara. Então vamos lá. A gente estava falando do Thiago. Mas eu queria, antes que acabasse o programa, a gente vai falar ainda, finalizado, do seu novo momento. o skate shoes, o tênis, aí não precisa especificar marcas, o mercado de skate sempre teve uma força muito grande as marcas realmente de core do skate. Marcas que foram originadas com o skatista, com marcas de skate, né? E hoje a gente está vendo um mercado muito diferente disso, né? Várias marcas globalizadas no mundo inteiro perderam muito espaço no mercado de calçado hoje. Estou falando da marca de skate core, de shoes. Já perguntei isso para alguns empresários de skate que estiveram aqui. Algumas marcas, o mercado de skate acho que não dá para combater, porque acho que elas são muito mainstream, não dá para combater mais e elas se apropriaram de alguma maneira do skate. você acha que nessa postura tem um pouco de comodismo ou está todo mundo esperando a coisa acontecer? Cara, trabalho. Trabalho, Bolota. Trabalho. As marcas estão investindo. A Adidas está num puta momento que eles têm o Rodrigo TX, o Felipe Gustavo, estão fazendo um evento ali no centro, tá ligado? São Paulo e daí, como é que as marcas nacionais querem concorrer? Tem que ter investimento, cara. Tem que ter equipe, tem que ter videoparty, tem que ter investimento pesado e daí não dá para para concorrer, porque os caras estão criando algo louvável, entendeu? É muito louco, tá ligado? E daí não dá para falar que Adidas não é uma marca de skate, porque eles criaram uma marca de skate dentro da Adidas, tá ligado? Igual falar, ah, Nike não é uma marca de skate. Eles criaram o skate dentro do apartamento e skate dentro das empresas. Exato, e daí eu acho que as marcas de skate estão esquecendo de criar um pouco esse parado de skate, tá ligado? Então, esse é o questionamento. Eles têm que ter mais equipe. criam o skate e já criaram. Criam a marca de skate, estão moscando, mano. Criam a energia mais forte. Exato, tem que ter evento, porque, ah, sou marca de skate e não preciso fazer mais nada. Entendeu? Não preciso, tá ligado? Tem dois atletinhas na equipe ali, mano, tem um ali, não faço evento nenhum, sou marca de skate. Não é assim, não, você tem que trabalhar forte, tem que ter evento, equipe, tem que ter equipe, tem que fazer tour, tem que fazer videoparty, tem que estar dentro do colégio, tem que estar dentro dos... tem que estar até trabalhar. Tudo é trabalho, Bolota. Tudo é trabalho, entendeu? Independente, então, assim, bloquearam, a gente está falando de, sabe, que aconteceu esse projeto, que estão acabando com as marcas de skate, mas as marcas de skate precisam trabalhar mais. Entendeu, Paulinho? Boa. Entendeu? Os caras que estão nas marcas de skate, tem que pagar os moleques bem, tem que fazer campeonato, tem que fazer as tours, entendeu? Estou ligado que, às vezes, as pessoas estão quebradas, mas tem que fazer, entendeu? Estou falando mesmo, porque é o que eu acho. É real, é real, quebrado. Assim, isso, puta, cara, eu vou colocar um pouco desses 40 anos de skate que eu tenho. A parte grana, lógico, é fundamental e a gente está num mundo muito mais que o dinheiro dito do que no nosso romantismo lá atrás. Mas a capacidade de criação e de inusitado que seja de criar diferenciais, mesmo sem muito dinheiro, que é uma característica do skate, acho que está faltando um pouco, né? Tem que acreditar, cara, tá ligado? A gente fez muito menos. Com grana ou sem grana, tem que criar. Bolota, a gente ia viajar para a Europa em 93 sem um real no bolso e a gente ficava lá 45 dias e fez barulho com o Eida, meu, se deu bem, todo mundo, cheque, estourou, tá ligado? A gente, você acha que tinha estrutura? Eu digo quebrou, tá ligado? E você acha que a gente tinha grana? É mais trabalho, meu, é mais trabalho do que, mais trabalho, tirar o rabo, tá ligado? ir para a rua, pesquisar, saber o que está rolando e trabalhar. Sair da zona de conforto e colocar que tem os que estão dominando e está desdejando ser dominado. Porque assim, a gente sabe como fazer, eles têm o dinheiro para fazer. Então assim, a gente sabe como fazer, então a gente precisa fazer, não esperar que alguém faça por nós e esperar o dinheiro entrar. Isso é skate. Exato. Sempre foi. Isso, exato. Eu tinha muito pouca grana de marketing no começo da DC. depois quando começou a entrar, eu comecei a produzir mais, mas a gente criou uma história louca lá. Uma história, tá ligado? Que foi longe. Monstra. Exatamente. Não, legal, a gente está terminando mais um bloco, na verdade, o bloco da sexta música acabando o programa. Mano, caraca. Chama no último som. A gente vai chamar o último som que você trouxe para nós lá do litoral. Esse é foda, porra. Exato, subsocire, a Rololais. Não sei nem pronunciar direito se eu for. Tá bom, subsocire. Let's go skate radio, a gente já volta. Matt Hinsley, né, velho? Exato, é? Pau e Peralta. É isso aí, galera, estamos de volta aqui no programa Let's go skate radio. 52. 52, ano 2. Recô, estamos acabando o programa. Finaleira, muito rápido, Recô, você tem que voltar, Sem palavras, sem a correria. Eu te agradeço. Não deu nem tempo de falar, mas você soltou aí que você já está morando no litoral, está morando na Barra do Una. Está no paraíso, né, cara? O litoral norte é demais, né? Cuidando agora da saúde, agora saindo um pouco de estresse corporativo, deixando um pouco a cidade, a megalópole de lado. 40+, 40+, aqui na Marte. 40+, tem que ir amanhã. Postando aí, pós, com os peixes pescados, irado, né, cara? Comendo beijo. Mas a gente sabe que você foi... 90% da sua vida foi skate, então a gente fez questão de trazer aqui. A gente deseja aqui, lógico, boa sorte. Agora você está com uma empreitada nova, aquaviário, né, formado agora, né, cara? Acabou de se formar. Graças a Deus, porra, aquaviário. Irado. Parabéns. foi a correria. Cara, a gente deseja boa sorte, skate a gente sabe que está sempre no seu sangue, e a gente deixa os microfones abertos aí pra você desejar as suas considerações finais e, novamente, obrigado pelo programa Let's Go Skater Reap por ter subido hoje no eleitoral só pro programa. Valeu, repou! E aproveitou e já vai curtir São Paulo. Exato. Puta, eu só agradeço pelo convite, pô, Boloto e o Geninho, pô, a gente é amigos de milha anos, assim, e o programa é uma satisfação e orgulho de estar aqui conversando, falando um pouco da minha história, um pouco do mercado e recebendo as perguntas dos meus amigos, do Camisa, do Paulinho, do Alex Carolina, que a gente cresceu junto. Obrigado por tudo, tá ligado? E a gente vai, meu, eu sou esquecista de raiz e obrigado pros meus amigos do litoral lá, Eduardo Cardoso, o Renato, meus amigos lá que seguram a minha bronca lá no litoral, o Wellington, tá ligado? O Toninho, meu vizinho. E virei caissara, pô, pescador, e eu tenho uma empresa de banana boat ali na baleia, quem quiser chegar pra fazer uma brincadeira ali no litoral, só chegar, tamo todo mundo junto. Só pra finalizar, o RECO tá no litoral, mas o skate tá lá com ele e logo mais são o Secret Spot, mas eu não vou poder falar onde é, logo mais vocês vão saber, então é isso aí, obrigado RECO, obrigado ouvintes, estamos aí. Valeu, valeu, 52, estamos juntos. O programa de 52, acabando aqui, ano 2, semana que vem a gente tá de volta, valeu. Let's go. Você ouviu pela Antena Zero, Let's go Skate Radio, produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's go Skate Radio. Let's go Skate Radio. let's go Skate Radio. Let's go Skate Radio. Você ouviu pela Antena Zero,